Estamos aqui na Associação Atlética Banco do Brasil em São Luís do Maranhão onde nesse momento está acontecendo o 25º Campeonato Brasileiro de Sinuca com imagens do SJ Notícias no Salão da DB onde está acontecendo nesse momento o 25º Campeonato de Sinuca O governo do Maranhão, Prefeitura Municipal de São Luís, a ABB Imagens exclusivas do SJ Notícias As partidas que estão acontecendo agora são partidas já na final do Campeonato que está sendo realizada aqui na Associação Atlética Banco do Brasil em São Luís do Maranhão de Bairros Imagens diretas da Associação Atlética Banco do Brasil onde está acontecendo o Campeonato de Sinuca Apoio total, Jornal Pequeno, governo do Maranhão, ABB, São Luís, Prefeitura Municipal de São Luís e ali a mesa acompanha a direção do Campeonato ali a gente está, a gente vê agora a imagem do Orival Bosé, toda a equipe vamos acompanhar alguns lances nessa rodada decisiva vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai da feita, Salvador Vamos lá. Vamos lá. Da AABB, São Luís do Maranhão, onde nesse momento está sendo realizada as finais do 25º Campeonato de Sinuco. Que reúne os melhores siniqueiros do Brasil. E a presença marcante também da plateia que veio prestigiar esse grande evento a nível de Brasil, que está sendo realizado aqui em São Luís do Maranhão, na Associação Atlética Banco do Brasil. O pessoal da mesa está pedindo silêncio. Para que o pessoal não tire a atenção dos sinuqueiros. Aqui a atenção é concentrada, então não pode haver desvio de atenção. Por isso que o pessoal da mesa está pedindo aí à plateia que se mantenha em silêncio. Valeu, Robson! Atacada perfeita aí. Vamos acompanhar aqui mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa aí deu de boa. São vários sinuqueiros, mais outra jogada muito boa também, são 3, 5, 7 vezes de sinuqueiros. Essas partidas já fazem parte da final do campeonato, começou na quinta-feira. Vamos dar um close lá na mesa, né? O Norival Borgé e toda a equipe que coordena o 25º campeonato de sinuque, né? Com apoio total do governo do Maranhão. A ABB São Luís, Prefeitura Municipal de São Luís. Vamos voltar aqui à parte principal do evento, que é a parte do salão, onde estão sendo realizadas as competições. Só vamos observar aqui a tacada aqui do sinuqueiro. Opa, é de boa. Mais uma invertida. Pessoal, aplaude. Muito boa essas duas tacadas consecutivas. Ele já se prepara para mais outra aqui. Vamos dar um close bem nessa. Essa aí já não deu legal. Essa aí já não deu legal. A tacada perfeita vai para a segunda invertida. As palmas que vocês estão ouvindo é para aquele outro lado lá. Lá onde está tendo outra competição. Vamos acompanhar aí esse movimento, essa tacada agora. Perfeita. Recebe aplausos, pessoal. Com imagens de Stein Joni, direto da Associação Atlética Banco do Brasil, onde se realiza o 25º campeonato de sinuca. Opa. Opa. Opa.